E o site A Voz do Bem de Tapiúna, está aqui com ele Murilo Ruf, na cidade de Baturité, na festa de 166 anos de emancipação política. Estava assistindo o seu show, muita música, boa, você tem uma voz incrível, tudo bem? Um prazer conhecê-lo. Prazer, é meu beijão pra todo mundo que está assistindo a gente aí. Obrigado pelos elogios, foi um show incrível, galera super animada, super pra cima. Só agradecer ao público de Baturité pelo carinho. Agora manda aí uma mensagem pro pessoal do nosso site, que é seu fã, o Brasil inteiro está te assistindo nesse momento. Galera, um beijão no coração de vocês, galera da Voz do Bem, um beijo pra vocês, obrigado pelo espaço, tá bom? Um beijo no coração do Murilo Ruf pra vocês. Tamo junto. Onde você estava esse tempo todo, hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo, é você que me caiu também. Que coisa mais linda! Comenta aí nas nossas páginas a Voz do Bem de Itapiúna e o nosso site, avozdobem.com.